Opa, tudo bom rapaziada? Começando mais um videozão aí pro canal E no video de hoje eu tô jogando uma solo ranqueada E rapaziada, tava jogando essa solo, mano, e decidi gravar a partida E deu bom demais Aconselho vocês a olharem a gameplay do começo ao fim Porque tá insana Também deixa o likezão, se inscreve no canal, compartilha Porque isso ajuda a gente bastante, beleza? Rapaziada, eu tô vendo aqui que tá caindo bastante cara aqui na refinaria Cai muito cara E é um dos lugares fixos aí que eu caio solo duo ou squad, mano Ó, mano, achei um gelo já de começo Colete 3, tropa Rapaziada, ignora os barulhos de fundo de vídeo, beleza? Porque tô gravando, mano, toda hora quando eu vou gravar Passar carro, passar moto, mas vocês vão ter que me desculpar Mano, tem cara aqui na torre, rapaziada Os caras lá Ah não, mano, eu vou roxar neles Ó os caras lá Vou roxar neles, vou tentar levar pelo menos um Ó o cara ali Subiu a escada Calmaria que nós vamos roxar Tamo com 2 MP5 e 2 gelo, mano Vai dar tudo de bom, mano Com certeza eu vou levar um ou dois Calmaria, ó os caras tão trocando aqui Calmaria que eu vou subir Ó, mano, já mataram um tropa Vou subir Ah, mano, subi Calmaria Mano, ó o cara que tá marcando a escada Nossa, mano Dei 126 nele, mais uns tiros Levei ele, rapaziada O cara me deixou com 116 de vida O cara era bom, tropa Vou pegar aqui um kitzinho no meu token Mano Dei mó capão aqui no cara Tô jogando mó bem de MP5 Rapaziada, pra mim a MP5 ficou boa, mano Boa demais Ai, mano, tô procurando o mapa aqui Não achei mais ninguém, tropa Ó, mano, tem cara aqui embaixo Tem cara aqui embaixo Ouvi passo Tem cara aqui embaixo Calmaria que eu vou lá roxar nele Cadê ele? Ó, lá no meio, ó O roxar nele, calmaria Tá marcado o camoco Não vai fugir, não Aquela enganada, né Ir pela direita e vai pela esquerda Ó, o cara tá pegando ponte Ah, vai fugir, não, fi Mano, acho que ele vai pegar a cor na ponte, mano Calmaria, não Ah, mano, ele correu lá pra trás Não sei se ele vai fugir, não Ah, não, mano Vou de atrás desse cara Ah, vou de bocão Tô nem aí Nossa Não, rapaziada Eu gira que eu ia morrer, mano Cadê o cara? Ué, cadê o cara, mano? O cara sumiu? Rapaz, cadê o cara, mano? Não, o cara sumiu, tropa Do nada, mano Do nada Mano, o cara sumiu de vez, rapaziada Vou descer ele pra baixo Vamos ver se eu acho ele Mano, o cara começa a trocar e foge, tropa Não, na verdade não trocou, né É que eu chamei ele Ah, não, cara Não caí Olha ele lá, tropa Nossa Tomou só um Achei ele Rapaziada, como é que eu caí daquela altura Ele não morri, tropa Não, eu caí de muito alto, rapaziada Vou dar uma rilada aqui Valote ele Certamente tava pegando dirigível, mano Com certeza Eu acho que era ele ou era outro cara Mas pelo menos peguei uma kill Tô com duas kills, rapaziada Vou ali pegar Mano, se ele for pegar o dirigível Ele deve ter deixado gelo tudo Se tem gelo, né Ah, mano, tinha bastante gelo Já tô com seis gelo O que que é isso? Rapaziada, já tô com um bom loot, mano Agora vamos ruxadão Tentar achar os carinha Rapaz, os caras tão muito camper, rapaziada Os caras se escondem demais, mano Eu gostava da época quando Era muita bala, era muito tiro Agora os caras tão campeando demais Vou vir aqui pra esses lados Vamos tentar achar alguém Ó o P40 Ó o cara ali, tropa Um capa, camaria Tacar gelo Ó o P40 Vou pegar essa P40 aqui É melhor, mano Dá uma rilada e o cara me deixou também Miadinho Mano, eu vou ruxar nele Calmaria Entrou na casa Tá louco Vou ficar aqui no aberto Vamos ver se ele bota o carão Qual foi, filho? Não coloca o carão, cara Vou ter que ruxar, mano Não tem outra saída Tô ruxando Ó ele aqui, ó Toma Toma um capa, calmaria Não, mano Se ele levasse um tiro Só ele morrer Tacou gelo Mas eu vou ruxando ele igual Tá muito miado Toma um dia Ah, mano Só peito agora no final Porque ali atrás Dei Dei muito capa nele Ó, rapaz Esse aqui tava com gelo também Vai melhorar demais Nossa estimativa de vida Aqui na partida Mano, vou tirar essa mira térmica Aqui dessa meia grossa, mano Não gosto de mira térmica Prefiro jogar sem mira Do que jogar com mira térmica Vou dar uma luteada aqui Mano, o cara tinha gelo Ele podia ter usado aqui Ó, rapaziada Vou dar uma luteada aqui, mano Quando aparecer cara Sei que vocês gostam de ação Eu volto com vocês Aí, rapaziada Desde aquela hora, mano Que eu saí de lá Não consegui encontrar mais ninguém, cara Os caras tão muito camperando, cara Tá louco Vou de saveirinho pra safe Mano, deve ter cara ali na refinaria Eu vou chegar ali Ó os caras lá, tropa Tão trocando ali em cima mesmo Ai Nossa, cara Tão trocando ali em cima mesmo, rapaziada Sabia que ia ter cara aqui Calmaria que eu vou tentar subir lá pra cima De arma de gancho Ah, mano Achei que eu tava com a P40 Achei que eu tava com a arma de gancho Dei um tiro com a P40 pra cima, rapaziada Calmaria que eu vou subir ali, mano Eles não vão parar de trocar até eu subir lá Mano, eu acho que tem um drop ali em cima, rapaziada Por isso que estão trocando que nem doido Olha lá, tem drop mesmo Ah não, eu vou subir ali Olha lá, drop, ó Ô cara aqui, mano Mano, vou dar uma recuada Porque senão esse cara vai querer ruxar Calmaria Tô com outro gelo, mano Dá pra ganhar a partida suavão Ó, tem cara lá embaixo de AWM Vou dar mais uma recuada Tem três caras aqui, mano O cara da AW O cara ali de baixo Mais um cara lá nas costas Mano, não, aquele cara desceu lá pra baixo já, cara Achei que ele ia trocar comigo Deve ser ele ou é outro cara Mas eu sei que eu vou levar uma kill aqui Qual melhor que eu tô ruxando, mano? Daquele zigue-zague por causa dele Ah, tá lá embaixo, lá no gelo lá, mano Vou arranjar ele Nossa, mano, deixe só... Ah, mano, caí sem querer Ah, não, perdi Não, perdi muito HP, tropa Ah, não, não Vou trocar com esse cara aqui da AWP Não, ele vai me dar um tiro Ele me mata Mano, já sei Eu vou tentar segurar ele aqui na ponte Porque ele vai ter que usar a ponte Senão ele não vai conseguir vir Então eu vou segurar ele na ponte aqui E vou levar ele Rapaziada, eu vou tentar matar ele com a grosa de perto, tropa Vamos ver no que vai dar Lá tá ele, ó Aí vem ele Tomou um capinha Tomou uns tirinhos Ah, não, não vai, não Vai fugir, não P40 Ui, tomou só um, tropa Tomou só um de P40 No cocão Nossa, mano Tô com cinco abate E tem oito vivo, tropa Aqui não deve ter mais ninguém Deve ter mais gente lá pro meio da safe Lá pra safe, lá Mano, eu vou pegar essa chupetinha aqui E vou ir pra safe Bom, tropa O que pega, mano Eu tô aqui na casa Safe começou a fechar O gás tá vindo, mano E os caras tão aparecendo Tem um cara aqui na direita, mano Que ele tá me incomodando Ele vai querer ruxar Mas não vai conseguir Não, filho Tô de rigorosa Rapaziada Os caras tão ali, mano Ó, tem cara na pedra Tem cara em tudo que é lugar Mas eu acho Creio eu que tô num posicionamento bom, né Rapaziada Vamos ver se não tem cara me flanqueando aqui Tem ninguém não, rapaziada Safe fechando Mano, eu tô torcendo pra safe fechar pra mim Se Deus quiser Ela vai fechar pra mim Vamos ver Vamos ver Ó, tem cara lá na pedra, mano Eu vou rajar ele Ó, mano O cara não morre, tropa Mano, eu tô rajando aquele cara Desde antes Tem cara também rajando ele Mas ele não morre Rapaziada Ó, assim, fechou pra mim, tropa Coisa boa, coisa boa, mano Ó, aquele cara ali da direita Vai tentar me flanquear Com certeza, mano Tinha certeza que ele vai me ruxar Mas não vai conseguir, não Calmaria Tomou um Ó, boa Ah, tacou gelo, tropa Tacou gelo, cara Ó, vamos ver se Não, mano O cara tá me ruxando aqui, tropa Calmaria, calmaria Outro gelo Tacou gelo Ai, mano, morri Tacou gelo Calmaria Ah, tomei dano Ó, o cara tá de Thompson Eita, tropa Levei o cara ainda, mano Mas me deixou com Doze Quinze de vida, mano O cara era Era bom, tropa O cara me ruxou Ó, o cara lá Ah, tomou sua peitão Levei ele também Eita, tropa Sete abates Eu falei que nós ia terminar Essa partida com sete, oito abates Ó, o cara lá O último Mano, será que nós vai dar buia, tropa? Vou usar um reparador de colete Calmaria, calmaria Tamo três gelo Ó, mano Usei Ah, preciso usar mais um Calmaria Aí, mano Vou ruxar Tô, né Aí Credo Não o caráter de SVD Ou de SKS, mano Ou M14 Credo, mano O cara me arrancou Um milhão de vida Que isso, cara Meu Deus Me deixou miado demais Mano, ele podia ter ruxado, tropa Vou rajar o gelo dele Na esperança de levar ele Mano, eu acho que eu vou ganhar 50% de chance 50% não Vou pegar grossa Vou dar um capa nele Tomou um capinha Isso Vai Ah, rushei, mano Tô nem aí Pulei Ah, mano Sabia que eu não ia ganhar, rapaziada Bom, rapaziada Como sempre Vou me despedir de vocês Jogando o modo CS E, rapaziada Muito obrigado Por você ter assistido o vídeo Até aqui Ter me aguentado Muito obrigado, rapaziada Isso ajuda bastante o canal Você assistir o vídeo todo E, galera Deixa o likezão Se inscreve Compartilha Porque esse vídeo Deu muito trabalho Então, rapaziada Foi esse vídeo Tamo junto É nóis Até o próximo Tchau